A Divina Comédia de Dante Alighieri, Purgatório, canto 5 Os poetas continuam a subir. Dante se distrai com as sombras atrás de si e por isso é divertido por Virgílio. Este diz para continuar andando mesmo que elas venham conversar com ele. Logo elas se aproximam e três delas conversam diretamente com o poeta italiano. São as almas que foram assassinadas, mas que ainda tiveram tempo de se arrependerem. São elas Jacopo del Caceiro, Conte de Montefeltro e Pia de Itoloméi. Todos narram a forma pela qual foram mortos, além de pedirem a Dante que fale deles quando retornar ao mundo dos vivos. Já havia me distanciado daquela sombra e seguia os passos do meu guia, quando atrás de mim, apontando-me o dedo, uma delas gritou Vede! Parece que a luz do sol não penetra aquele que vai atrás, que caminha como um vivo. Voltei-me e olhei para onde vinham aquelas palavras e vi as sombras olharem para mim e para a luz que eu interrompia. O mestre me disse então, por que te distrais assim a ponto de afrouxar os teus passos? E que te importa o que murmura essa gente? Segue-me e deixa-os falar. Faz como a torre que firme não caja mais, nem quando lhe sopram os ventos em seu topo. Porque o homem que deixa um pensamento seguir-se ao outro, afasta-se do seu alvo, pois a força de um contra o outro resta inútil. O que podia dizer a não ser, sigo-te. Isso eu disse, enquanto fui tomado pela cor rúbrea que fez o homem ser digno de perdão. Nesse meio tempo, na diagonal, vinham atrás de nós mais sombras cantando Miserere, verso a verso. Quando se deram conta de que meu corpo impediu os raios do sol, ultrapassá-lo, alteraram o canto para O, longo e rouco. E dois deles, no papel de mensageiros, correram ao nosso encontro e perguntaram-nos. Dizei-nos sobre vossa condição. E meu mestre, e de já até aqueles que vos enviaram até aqui, dizei que o corpo deste aqui é de carne, sim. Se parastes para ver a sombra dele, como imaginam, essa é minha resposta. Um raio, e ele vos será grato. Não vi estrelas cadentes cruzarem tão rapidamente o céu, nem as nuvens de agosto relampejarem no sol poente, tão rápidas como velozes foram aquelas sombras, voltarem de onde vieram. E ali reunidas, junto com os mensageiros, voltaram-se todas em fila em nossa direção. — Esta gente toda virá até nós — disse o poeta. — Mas não pares, segue e os escuta enquanto caminhas. — Ó a alma infeliz que anda com os membros com os quais nasceu — vinham gritando. — Anda mais devagar. — Olha se já nos viste alguma vez. — E se viste, fala de nós lá no outro mundo. — Mas por que continuas a andar? — Por que não paras? — Fomos todos assassinados e pecadores até os últimos minutos de nossas vidas. — Então uma luz celestial nos acolheu, de modo que arrependidos e compassivos saímos da vida confortados por Deus e o desejo de vê-lo nos agonia. — E eu? — Apesar de olhar bem os vossos rostos, não reconheço nenhum. Mas se quereis que eu faça alguma coisa, espíritos bem-nascidos, dizei. — Que o farei em nome da paz, por força da qual meu guia, de reino em reino, por aqui me leve e traz. Um deles começou então a falar. — Todos confiamos em tua ajuda sem precisar jurá-lo, desde que nada impeça o teu querer. Peço-te então, eu que à frente dos outros falo, caso vejas de novo a região que fica entre a Romanha e o reino de Carlos de Anjum. Ele está se referindo ao rei de Nópolis. — Que rogues aos habitantes de Fano que orem por mim para que eu possa o quanto antes purgar-me das minhas graves ofensas. Nasci em Fano, mas as profundas feridas de onde saiu o sangue que em mim fluía foram feitas em pádua, no berço da família Antenore, justo onde acreditava sentir-me mais seguro. — Mas foi aquele da cidade de Este, Azo VIII, que as mandou fazer pela ira que me tinha, muito maior do que se admitiria. E se eu tivesse fugido para a mira antes de ser apanhado em Oriago, ainda estaria lá, no mundo onde se respira. Corri então para o palude, mas tanto os juncos quanto a lama do pântano me derrubaram e vi o sangue das minhas veias formar um lago na terra. — Outra alma disse em seguida — Se o desejo que te trouxe até aqui se cumprir, tem piedade, me ajuda. Fui de Montefeutro, sou bom conte. Giovana e outros descuidaram-se de mim, por isso sigo de cabeça baixa entre os outros. — E eu a ele — Que força ou que ventura te levou para fora de Compaldino, pois ninguém sabe onde está tua sepultura? — Ó, respondeu ele, ao pé de Casentino corre um riacho que se chama Arquiano, que nasce junto à ermida dos apeninos. Ali onde esse nome se perde, cheguei com uma ferida na garganta, para onde fugi a pé e sangrando pelo caminho. Ali perdi a vista e minha voz parou no nome de Maria. Lá caí, onde só minha carne ficou. Direi a verdade e a dirás entre os vivos. O anjo de Deus me apanhou, enquanto o diabo gritava — Ei, anjo, por que me privas do que é meu? Tolles minha parte consagrada ao Eterno por uma mera lagrimazinha? Mas tratarei da outra parte, do corpo, de outro jeito. Sabes bem como no ar se recolhe o vapor úmido que assim que se esfria, em chuva volta à terra. Pois então o mal, cujo intelecto só o mal quer, moveu fumaça e vento com a força que a natureza lhe deu. Então a planície de Compaldino, quando o dia acabou, foi coberta por um nevoeiro e o céu fechou. O ar, impregnado de umidade, em água se converteu. A chuva caiu e fosse-se romper onde a terra não absorveu. E como é comum aos grandes rios, ele precipitou-se no Arno, tão veloz que nada pôde conter. Meu corpo frio foi arrastado até a foz do Arqueano e arremessado no rio Arno, onde desfez a cruz que meus braços haviam formado no meu peito, na hora em que a dor e a morte me venceram. Depois de lama e pedras, meu corpo foi coberto ali e se singiu. Eis depois, quando retornares ao mundo e tiveres descansado dessa longa jornada, disse o terceiro espírito logo depois do segundo. Pia de Ptolomei, nascida em Siene, morta em Marema, provavelmente assassinada pelo marido Nelo Palochieschi.